Salve rapaziada, hoje no Estúdio Show Livre nós temos o prazer em receber uma banda que volta com o mesmo som pesado Veia de contestação e linguagem intensa, com vocês, ponto nulo no céu E perto dessa vida paralela, desconstrói as grades que te limitam nessa cela Tão cheia de vacio, por onde te invade o frio As suas primaveras, te priva de olhar pela janela E tão perceber que lá fora Os corações ainda insistem em se encontrar e respirar O mesmo ar Emergindo De seus vastos mares particulares De duvidar Desprendi e corto o fino fio Daquem tudo que fora jogado fora Último Eu Das últimas horas Os teus carnavais sempre passam de maneiras iguais Tuas avenidas varridas De fantasias Para nós Enquanto a dormência ocupa os lugares Dos seus dias mais vulgares Fecha os olhos pra sentir Esquece os ouvidos pra te ouvir Esquece os ouvidos pra te ouvir E aprendizado da fala certa Se aquieta e o pensamento desperta Mata a fome de nada Tanta necessidade classificada E não importa a cor E não importa a cor que tem por fora A confiência ignora A confiência ignora Os limites As diferenças interiorizadas são apagadas Quando a gente entende que nada nos livra da queda é perpendicular Enquanto a vida erra na horizontal Para a hora Fora Fora Os corações E respirar Mesmo o ar Emerguito de seus vastos mares particulares De duvidar E os corações ainda existem em se encontrar E respirar, mesmo o ar imerso no mar Visitar O seu amor sem se entregar Sem se entregar E os corações sem se entregar